A CIDADE NO BRASIL Sou pequenino Mas já caminho Pelo Teu ensino Sou deste mundo Um peregrino Já me fizeste Cidadão do Céu Vivo alegre É em paz desvigo Nada receio Pois estou contigo Este deserto Em Ti me abri Já me fizeste Cidadão do Céu És minha força E segurança Minha esperança És meu Confiança Já me fizeste Cidadão do Céu Cidadão do Céu Cidadão do Céu